Música Porto Alegre registrou a madrugada mais fria do ano com mínima de 7,4 graus. Em Bajé fez a temperatura mais baixa do Brasil 1 grau e 4 décimos. E durante o dia choveu fraco apenas na faixa leste gaúcha. Vamos conferir a previsão do tempo para os próximos dias. A semana encerra com tempo firme em praticamente todo o estado. Apenas no litoral norte e alto da serra seguem as chuvas leves pela manhã. O predomínio de sol ainda não é suficiente para gerar calor. Em Carazinho a mínima vai ser de apenas 4 graus. Na grande Porto Alegre sol entre poucas nuvens. Em Guaíba a máxima não passa dos 16 graus. Em Porto Alegre mínima de 10 graus e máxima também de 16. Sábado uma frente fria provoca chuva no oeste gaúcho. No restante do estado o sol aparece durante todo o dia. Faltando menos de duas semanas para o inverno chegar e com os termômetros registrando recordes de temperaturas baixas, as instituições de assistência social precisam de mais agasalhos para esquentar quem às vezes nem tem o que comer. Os primeiros raios de sol aquecem as crianças que brincam no pátio, estudam no cantinho da sala e também nos momentos de lazer, assistindo a televisão nas manhãs frias que antecedem o inverno. A diversão na sombra precisa de proteção para se esquentar e cada um se vira de um jeito. No momento que passou a brincadeira o frio volta, o calor já não está mais no corpo. Então precisamos mais de roupas aquecidas, mais roupinhas quentes. Mas se o sol não aparece, a pracinha fica assim, faltando os personagens principais. Este é o Lar Esperança localizado no bairro Mário Quintana, na zona norte de Porto Alegre, uma das regiões mais violentas da cidade. Aqui, 150 crianças em situação de vulnerabilidade social recebem toda a assistência necessária para resgatar os valores próprios e conquistar uma melhor qualidade de vida. Comovida com a situação do local, Dona Maria Luíza é voluntária e cultiva alguns alimentos que vão parar no prato dos pequenos. No momento que eu estou vendo como está indo as crianças precisando de muita coisa. Resolvi fazer a minha parte. Sem agasalho para atender todos, o presidente da instituição se preocupa com os problemas de saúde das crianças. O agasalho ele aquece no inverno frio e isso faz com que as crianças também, elas possam ficar resguardadas também, elas têm tempéria também do frio também. Se todos se mobilizassem, não só nessa época, mas nos 365 dias, a se doarem um pouco para a obra social, existiriam menos crianças passando fome, passando frio. Quem quiser ajudar o Lar Esperança pode ligar para o telefone que aparece no vídeo. No próximo bloco, o balé imperial da Rússia se apresenta em Porto Alegre e as imagens do show de abertura da primeira Copa da África. Começa no próximo sábado, em todo o país, a primeira etapa da campanha de vacinação contra a poliomielite. Os postos fixos estarão abertos das 8 da manhã às 5 da tarde, mas cada município tem autonomia para ampliar esse horário. A segunda dose será aplicada no dia 14 de agosto. Música Música Música